Olá, meus amigos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo! Gente, infelizmente, o último vídeo de nossos vlogs em São Paulo! Eu fiquei muito feliz, muito apaixonada dessa cidade daqui, muito boa, eu adorei, amigos! E o dia de hoje, vou mostrar pra vocês um passeio que eu dei com meus amigos no Museu das Ilusões. Ele se encontra no Shopping Eldorado, e realmente é um bom lugar pra você passar um tempo muito agradável e divertido com sua família, amigos, seu casal, enfim, é um lugar muito, muito maneiro, muito divertido, amigos! Até devo confessar pra vocês que eu achei que não seria tão legal como realmente foi, assim, o lugar realmente surpreende! É uma coisa muito agradável visualmente, né? Pelo menos pra mim, eu gosto muito das coisas visuais, né? Depende do gosto de cada pessoa! Mas enfim, amigos, antes de continuar com o vídeo, eu vou falar o que sempre falo pra vocês! Convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais, podem me seguir no meu Instagram pra ficar olhando mais de perto as coisas que eu vou postar aqui no canal, e ficar olhando mais de perto, né, as coisas que eu faço e me conhecer mais um pouquinho! E, se é a primeira vez que você está assistindo a um dos meus vídeos, seja bem-vindo no canal, muito obrigada por assistir meu vídeo, e convido a se inscrever! Eu amo muito vocês, gente, vocês sabem que sempre estou lendo seus comentários! Mais uma vez, muito obrigada pelo apoio e pelo carinho! Sim, mas o que dizer, amigos, vamos continuar com esse vídeo de hoje e vamos ver o que está nos esperando no Museu das Iluções! Vamos lá! Então, pessoal, já estamos aqui no Shopping Adorado, né? Como eu falei pra vocês, eu já estava aqui com meus amigos, e a gente começou, né, a andar pelas lojas, dar uma olhada no Shopping, que é realmente um Shopping muito bonito, muito grande, né? Então, tem muito lugar pra andar, tem muito lugar pra ver, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando estou visitando uma cidade nova, assim, olhar os Shopping, né, olhar as lojas. Assim, eu gosto muito de comparar umas com as outras. E tardamos um pouquinho, né, em achar o lugar onde estava o museu, porque realmente ele estava num lugar, assim, um pouquinho estranho, num lugar que você acharia que ele estivesse. Ele estava na feira da comida, né, onde estavam os restaurantes, então, é normal você confundir ele com um dos restaurantes do andar, né? Mas, enfim, a gente achou ele, comprou-nos os ingressos, que custaram aproximadamente uns 25 reais por cada um de nós, né? E estávamos muito ansiosos por conhecer o lugar, já que ele é muito famoso por ter exibições que botam seu cérebro a trabalhar e pensar muito pra ver o que realmente está acontecendo aí. E o que eu gostei também é que eles tinham, assim, álcool em gel em todos os lugares, e estavam guardando todas as medidas de segurança, né, contra a pandemia. Então, é um lugar muito seguro para você ir e desfrutar. Gente, deixa eu falar para vocês. Aqui tinha umas exibições muito interessantes, mas, assim, para as pessoas que tenham problemas da visão, pode ser um pouquinho enjoativo, assim, pode dar um dor de cabeça, um dor nos olhos, né? Pelo menos ficar olhando fixamente algumas dessas exibições daqui. Pelo menos eu, que tenho precisos de óculos, né? Algumas dessas atrações daqui eu fiquei, assim, com muito dor nos meus olhos, tá? Fiquem advertidos. Mas também tinha outras atrações muito interessantes, muito legais para você tirar fotos em grupo, com família, com amigos. Olha essa cadeira gigante, assim. Ela dá uma ilusão óptica de que a pessoa que fica lá em cima fica, assim, parecendo menor que as pessoas que ficam lá embaixo. Então, em um jogo, assim, as pessoas de cima ficam pequenas, as de embaixo ficam grandes. E, assim, é muito divertido você jogar e brincar com as fotos para as fotos, para as suas redes sociais, coisas assim. Aqui, digamos, na caça inversa, assim, é uma caçinha que você entra, né? E, obviamente, tudo está, assim, no reverso. Assim, dá para você tirar umas fotos bem legais também para dar a ilusão de que você está quebrando as regras da gravidade, entendeu? Isso é engraçado. E, assim, as pessoas que estavam nos guiando na exibição, as pessoas que trabalhavam aqui, eram muito amáveis, muito carinhosas, nos davam ideias para tirar fotos, nos ajudavam a tirar as fotos. Então, foram muito boas. Olha o resultado das fotos que elas tiraram para a gente. Muito boas, muito atentas. E, assim, é muito engraçado, assim, é muito divertido. Eu adorei isso dali. Gente, e nessa daqui, eu adorei também, assim, são os espelhos que estão perfeitamente ubicados para que uma pessoa fique de um lado e outra pessoa fique do outro. Se as pessoas ficam perfeitamente uma frente da outra, dá uma ilusão, assim, faça uma função entre os reflexos das duas pessoas. Assim, para vocês entenderem, eu vou mostrar para vocês aqui como ficou uma foto de uma função da Diana e eu. Assim, bem esquisito, bem estranho, né? Mas também tinha esse espelho que dava a ilusão, assim, de você funcionar a cabeça de uma pessoa junto com o corpo do outro. Gente, eu achei tão divertido isso daqui. Olha só como a cabeça da Diana está dançando com o corpo. Assim, sincroninha. Precisamos de uma musiquinha aqui para dançar. Olha aí, olha. A dança da oncinha ou a dança da onda. Pode ser, talvez, né? Olha, isso daqui foi minha parte favorita. Um túnel de luz, né? Que dá uma ilusão, olha. Muito, muito maneiro, assim. Umas luzes que dá para tirar umas fotos tão incríveis nos vídeos, assim. Eu adorei, realmente. Se você fica olhando fixamente o centro desse buraco daqui, você fica também meio tonto, né? Então, você tem que ter cuidado. Eu, pelo menos, assim, se fico olhando fixamente isso daqui, eu fico bem tonta. Mas, adorei. Minha parte favorita, sem dúvida. E estão lindas, né? As empregadas daqui, as guias, né? Tirando fotos para nós. Elas foram maravilhosas, gente. Eu adorei. Elas nos explicaram, nos ensinaram todas as atrações daqui, né? Contaram para nós, assim, os segredos de trás de cada coisa. E também, assim, nos animaram a explicar tudo. Olha, elas fizeram um trabalho muito bom. E eu, realmente, respeito muito e agradeço muito isso de parte delas. E com esses óculos daqui, era engraçado também, assim, porque você tinha que jogar, atirar a bolinha dentro da cesta, entendeu? Mas, com esses óculos, era muito difícil, porque elas distorcionavam a visão inteira de você. Então, era muito difícil você conseguir acertar, né? A bola na cesta. E, assim, a gente estava tentado, mas nenhuma de nós conseguiu. Era muito difícil, gente. Olha, também, minha parte favorita aqui, né? A mesa... Invisível, assim, da ilusão de que você está sem cabeça e um prato de comida para alguém. E a sala dos espelhos também, muito linda. Você fica meio perdido aí, né? Nem sabe qual é a realidade aí, qual é o caminho real, qual é o caminho falso, qual é o real você, né? O falso. Mas, também tinha umas espaços especiais para você tirar umas selfies, né? Para dar ilusões ópticas legais, né? Tudo dependendo do ângulo e da edição que você dê para a foto. E, olha, daqui, também, esse posto daqui dá uma ilusão que ele é infinito, assim. Mas, realmente, é um truco, assim, que fazem com os espelhos, né? Que dá essa sensação de que ele não tem fundos. Mas, é muito entretenido de ver, olhar e apreciar. Também tinha umas recebições, né? De luzes, imagens com espelhos, que também dão uma experiência muito alucinante para você. Muito difícil de conseguir ver o que realmente está acontecendo ali, entendeu? É uma coisa para ver entretenidamente e analisar. Mas, enfim, amigos, foi muito interessante essa experiência. Eu me diverti muito com meus amigos nesta viagem. Eu realmente me diverti. Adorei estar com eles, matei a saudade. Mas, infelizmente, chegou a hora de voltar para casa. Eles me acompanharam até o aeroporto. E eu peguei meu avião aqui, o de janeiro. Ai, gente, eu realmente adorei esse viadinho aqui. Muito obrigada, São Paulo, por me dar lugares tão lindos para conhecer. E pessoas tão incríveis para compartilhar. Sem dúvida, eu vou voltar para cá, gente. Ainda tenho muitos lugares para documentar. E aí, galera? Isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Espero que gostaram. Eu espero poder voltar para São Paulo, firmar mais coisas. Ainda tem muitos lugares maneiros que ainda tenho por conhecer. Eu li os comentários de vocês. Eu sei que me perdi de muitos lugares ainda. Mas fazer o quê? O tempo passou muito rápido. Tinha muita juva também nesses dias. Então, não deu para conhecer alguns lugares que eu queria. Mas, tranquilos. Isso significa que eu posso voltar novamente para fazer mais vídeos para vocês. Tá bom? Muito obrigada por assistir até o final. Um beijo para vocês e um forte abraço. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo. A semana que vem. Tchau.